Dança se souber 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 Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vem, sarra forte Então senta no cor do homem Faz o seu nome, vai não parar não Então senta no cor do homem Faz o teu nome, vai não parar não Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta, puxa a fã Só que antes biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu papo Toma, 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 toma De, de, dela, ela é um stencil Vocada demais, a roupa que ela usa em casa É mais bonita que a swing de as de bairro Fica com uma, senta sorrindo, a outra tá chorando, são fases e fases Eu conheço a minha, eu perco a vergonha, eu sou tímido, mas sou ligado Eu me vejo da noite a encarar, ela jogando com mim Todas elas são abril, elas jogaram o fim 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 Praquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tava, 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 t Dentro do corpo Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do corpo DJ Daniel, não quero Eu quero, quero, quero Oi, oi Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fio, cê trans, tudo isso a amiga contou Não se não bebo, sou trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fio, cê trans, tudo isso a amiga contou Não se não bebo, sou trans É desafiação, você vai, você vai, não tô Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração abrindo mal assada Ele é um perigo Mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona